Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui E hoje eu estou ensinando como vocês podem estar aí Trocando o toque de chamada aqui do seu A71, certo? Do seu dispositivo Então vamos lá Primeiramente a gente vai estar acessando aqui as nossas configurações Você pode estar entrando aqui nas nossas configurações Após isso vocês vão clicar bem aqui em som de vibração Esse aqui tem um íconezinho de um somzinho ali roxinho, certo? Você vai estar clicando aqui No momento que você clicar vai abrir essa aba aqui Que você pode estar vendo o modo de som Você pode estar colocando aí a opção de estar vibrando quando toca Mas o que a gente vai aumentar atrás é dessa opçãozinha aqui O toque, certo? Você pode estar clicando aqui E aqui vai ter várias opções de toque Que você pode estar colocando no seu dispositivo Tem várias opções que você pode estar adicionando aí E colocando para estar tocando, ok? Caso você não queira Você também pode estar colocando aqui para ser silencioso o toque do seu dispositivo Essa opção aqui de cima vai deixar que todas as ligações sejam silenciosas, certo? Caso você queira colocar alguma música que você goste Você pode estar vindo bem aqui nesse maisinho, certo? Você vai estar clicando aqui E aqui você vai estar vindo para o seu Samsung Music Ou você vai estar vindo aqui para o seu Samsung Music Para estar escolhendo aqui uma música que você goste E tenha baixado no seu dispositivo Para estar colocando como música aí Para estar tocando no toque de chamada, certo? Então caso você não queira colocar uma música favorita Você pode estar escolhendo um dessas várias opções de toque aí Para o seu dispositivo, certo? Então é isso Eu vou deixar o vídeo por aqui Só queria mostrar como você pode estar colocando aí Um toque de chamada aí no seu A71, ok? Então não esquece de deixar aquele like Até a próxima Valeu e fui!